Olá pessoal, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas aqui da região do Lago, Rio de Janeiro Mais um vídeo aí pra você galera, olha, ficou incompleto aquela demonstração daquela casinha que nós fizemos Tá faltando o fundo, o ninho, na verdade Então nós vamos estar fazendo aqui o ninho, mostrando pra vocês como é que a gente faz o ninho Pra colocar lá dentro da casinha, tá pessoal? Acompanhe aqui, tem uns detalhezinhos bem bacana aqui Que eu vou mostrar pra vocês Já tô marcando aqui onde eu tenho que cortar, tô improvisando, minhas ferramentas não estão todas aqui Vamos lá, vamos ver se vai dar certo Lembrando pessoal que isso aqui, ó É uma madeira, um compensado naval, já tava guardado aqui em casa há um bom tempo Tô reaproveitando ela, né? Não dá pra desperdiçar porque a madeira tá muito cara, ainda mais compensado o naval Depois a gente vai lixar ela direitinho E essa casinha depois nós vamos pintar ela por fora Tô fazendo um fundo aqui com 28 Depois nós vamos deixar na descrição do vídeo a medida desse ninho que complementa aquela... Quem tem muita ave tem que estar sempre fazendo casinhas Vale a pena comprar um equipamento desse, né? Porque não precisa ser carpinteiro pra fazer isso aqui Qualquer um aprende E adianta o trabalho da gente, né? A gente que gosta de fazer essas brincadeiras aí Uma máquina elétrica ajuda muito Eu já visitei, galera, alguns criadouros por aí a fora E eles têm sempre uma mini marcenaria, né? Pequenininho, ó Pra poder fazer polheiros, fazer casinha Tem que ter, né, galera? Porque não dá pra gente pagar tudo, né? E aí você manda fazer uma casinha dessa É um absurdo Vão te cobrar E vão te cobrar a mão de obra Compensado Vai ficar muito caro Isso aqui, galera, ó Vai levar... Vai ficar o fundo Da nossa... Da nossa... Do nosso ninho Agora eu vou fazer as laterais Depois vocês vão entender isso aqui Vou botar aqui Isso aqui é o improviso Onde eu tô? Tô improvisando aqui Opa Concluindo esse trabalho aqui pra vocês Isso aqui são as laterais do ninho Agora eu vou botar mais um aqui Porque esses dois não vão dar Pessoal Tá vendo como é que a gente comete um errozinho? Isso aqui vai ser por cima Depois eu vou explicar direitinho, ó Eu cortei um pouquinho maior, tá vendo? Eu fiz ele com o projetinho de fazer colar aqui por cima, ó Então ficou um pouquinho grande Eu tô consertando, tá vendo? Tô tirando aqui É assim Nem tudo sai perfeito No primeiro momento, né? Vamos passar uma cola E vamos pregar Não tô usando planer, né? Que vocês podem falar assim Pô, com a planer é fácil, né? Com todas essas ferramentas aí Fica fácil Mas não, galera, ó Nem planer eu tô usando, ó Vou mostrar pra vocês Vou botar esse aqui Vou virar esse rapazinho aqui E aí Uma tardezinha de sábado, pessoal, você faz aí uma poção de casinha aí para os seus bichinhos aí, sem precisar gastar muito dinheiro. Essa cola, pessoal, ela veda aqui, essas falinhas aqui, além de colar madeira, ela ajuda a vedar esses poros, né? Para evitar de entrar alguma bactéria aqui, algum piolinho, ela veda toda essa espalhazinha, olha. Formiga, né? Aquelas formiguinhas, tem umas formiguinhas que adoram fazer ninho nas casinhas, nas passarinhas, né, galera? Isso aqui você impede que ela entre aqui, olha. Essa colazinha aqui atrapalha a vida dela. É, fundo, o fundo está pronto, agora o bacana está aqui, olha. O passarinho pode botar o ovinho aqui, mesmo que você põe palha, sabe o que vai acontecer? Esse ovinho vai rolar para um cantinho desse aqui, vai ficar um aqui, dois aqui, vai ficar, né? Agora nós vamos colocar isso aqui, olha. Vamos ajeitar ele, vamos colocar aqui dentro, olha. E vamos fazer um buraco aqui, onde o passarinho vai colocar o ovinho dele dentro desse buraquinho, galera, olha. Acompanhando aí. Olha, aí o ponto bem cortado, a gente vai esmelhar aqui essa beiradinha para ficar bacana. E ele é colocado aqui dentro, olha. E o Rignet, nós vamos encher isso aqui de palha, vocês vão ver. O Rignet vai colocar o ovinho aqui, olha. Isso aqui fica cheio de palha, que ele roia, ele acaba de ir para aqui, olha. E ele enche isso aqui de palhinha e vai botar o ovinho aqui dentro. E aí, aqui, o ovinho fica perdido, né? Uma casinha desse tamanho, por que é grande assim? Porque o pessoal tem Rignet que coloca aí sete, oito ovinhos. E aí, imagina, oito filhotes, seis filhotes dentro de uma casinha, tem que ter espaço, né, galera? Galera, tivemos que sair de lá, o pedreiro chegou para trabalhar lá, estava muito barulho. Casinha concluída, vou mostrar para vocês aqui, olha. Tem um amigo do YouTube que falou assim, não corre o risco de abrir o Rignet sair, não, porque a gente faz essa, aqui a gente chama isso de tramelinha, né? Tem essa tranquinha aqui, galera, olha, um pedacinho de madeira, um preguinho, você fecha, olha. Aí você faz assim, olha, aqui tem um batentezinho, pessoal, que a gente põe, olha, tá vendo? Um preguinho, só para essa portinha aqui, olha, ela não passar direto, olha, ela vai bater aqui, tá vendo? E aqui, olha, o nosso ninho, galera, olha, vou tirar aqui para vocês verem devagarinho, olha. Olha o nosso ninho, prontinho, viu? Vou mostrar para vocês aqui, vou botar aqui. Aqui, pessoal, olha, já tenho aqui a palha, deixei separadinho aqui. Essa palha, galera, a gente deve comprar ela bem antes do período de reprodução, deixar o saquinho aberto para sair aquele cheiro, se tiver algum veneno aqui de madeira, né? Para sair esse odor, né, de repente, de algum pozinho de veneno que eles costumam colocar, né, galera? Você comprar uma palha dessa com muito cheiro, muito odor, não bota para soar. Olha só, olha o fundo, aquele buraquinho, tá vendo, galera, ó, o fundo, isso aqui é um rignet que destrói. Isso aqui, de uma reprodução para outra, desaparece, tá vendo? Um caixotinho simples, madeira reaproveitada, um fundozinho aqui com um buraquinho, ó, aí, o que a gente faz? Aqui, revestimos de palha, simplesinho, 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 ó. Sabe o que o rignet costuma fazer aqui, pessoal, ó? Eles começam a sanar, assim, começam a roer tudo aqui em volta, e eles vão botar o ovinho aqui no meio, ó, tá vendo, ó? Tem gente que pega a madeira e desbasta ela com uma ferramenta, também serve, tá? Não tem problema, desde que não fique lasca de madeira, pessoal, não deixa lasca de madeira, porque senão sua ave vai botar o ovinho, vai bater naquela lascinha, vai trincar o ovinho, entendeu, pessoal? Ó, isso aqui a gente lixa, deixa bem lixadinho para não ter farpa, nenhuma farpa para trincar o ovinho, né? É o que, ninguém quer ver o ovinho trincado dentro do ninho, né, galera, ó? Botamos aqui dentro, ó, fechamos aqui, tramelinha fechada, dois preguinhos aqui para pendurar lá, e vamos lá acompanhar comigo, botar lá para um outro casalzinho que nós já separamos aqui, pessoal, vamos lá? Aqui nós separamos mais um casalzinho de branco com azul, opa, ele está agressivo, Eu gosto desse cara aqui pra caramba, eu criei ele desde novinho, olha, galera, que pássaro lindo! Vou botar a casinha para ele aqui, pendurar ela aqui direitinho, pronto! Agora a gente vai passar o aramezinho aqui, pessoal, ó, para evitar de algum risco, né, dessa casinha cair, vou ver se está certinho no buraquinho ali, certinho, mostrar para vocês mais dois casalzinho que nós montamos, um macho azul com uma fêmea albina e um macho azul com uma fêmea turquesa cinza, muito bacana! Esse macho azul com a fêmea turquesa cinza já é uma ave que reproduz muito, eu acho que é a ave que mais reproduz aqui no nosso criatório. Acompanha aqui comigo! E aí Acompanha aqui comigo! Acompanha aqui comigo! Pessoal, vamos estar encerrando aqui, nós estamos já amentecendo, nós estamos até com o refletor aqui, por isso que a imagem talvez não esteja muito legal, e essa hora barulheira é demais, né, porque nós estamos dentro de um galpão fechado, e os passarinhos, final de tarde lá, o gazarra, é igual de manhã cedo, né? Final de tarde de manhã, meu amigo, rigue-neck, loja, todo mundo grita. Pessoal, é isso aí, mais um vídeo aí pra vocês, desde já, não esqueça, tá, pessoal? Deixa seu like, deixa seu comentário, suas dicas, sugestões, tá? Compartilha com os amigos, não esqueça, pessoal, nós estamos lá no Instagram, e entra lá no Telegram, no Telegram a gente começa a bater aquele papo mais próximo um do outro aí, tá bom, galera? Ontem nós tivemos uma live, pessoal, mas em breve nós vamos ter outra aí, tá? Bem mais, bem mais assim, podemos dizer, organizada aí pra vocês, tá bom? Pessoal, desde já fomos gratos, porque vocês estão dispensando um tempinho aí pra acompanhar nosso trabalho, nossos vídeos, e é muito bom fazer parte aí dessa família aí. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus!